Oi, gente, tudo bem? Feliz 2022! É o primeiro vídeo desse ano que eu estou gravando para o Felipe Cardoso sem freio. Hoje, dia 13 de janeiro. Aliás, um dia de muitas informações, muitas notícias. A gente vai analisar tudo agora nesse vídeo. Acabou de terminar o jogo da Copa São Paulo, da Copinha, Flamengo e Náutico. E o Flamengo fez um gol 50 minutos do segundo tempo. O árbitro deu seis minutos de acréscimo e o Flamengo, no quinto minuto do acréscimo, fez o gol da vitória com o Igor Jesus. Flamengo 1, Náutico 0. O Flamengo está na terceira fase da Copinha e vai jogar de novo contra o Oeste. O jogo será no sábado. Hoje, o Vasco se classificou. O Vasco fez 4 a 0 no Joinville. Aliás, uma campanha espetacular dos meninos do Vasco até agora. Um ataque altamente goleador. O time até agora é um dos melhores dias da Copinha. Se não, melhor que eu vi até agora. Se vai ser campeão, é muito difícil dizer ainda, porque quando é jogo de mata-mata e é um jogo só, na verdade, é mata, e é jogo de assim, de anão, agora nas fases da Copinha. Fica difícil fazer um prognóstico. Mas, sem uma dúvida, o Vasco, neste momento, é o time que mais me agradou até agora na Copa São Paulo de futebol júnior. O Flamengo venceu o Náutico e é bom que se diga o seguinte. Os jogadores do elenco principal sub-20 do Flamengo estão no Rio de Janeiro. Eles foram solicitados pelo novo treinador Paulo Souza. Então, o Flamengo está muito enxertado na Copinha, está muito modificado. até com o treinador, é o terceiro treinador que está com a equipe lá em São Paulo. E aí o Flamengo deixa de ser um candidato em potencial, porque está com um time muito mexido. Mas tudo pode acontecer. O Fluminense e o Botafogo continuam na competição. Os dois vão jogar amanhã, assim como o Rezende. É bom que a gente não esqueça, o Rezende, aqui no Rio de Janeiro, está na terceira fase e vai jogar buscando uma vaga na outra fase. O Rezende eliminou, na segunda fase, o Fortaleza nos pênaltis, depois de um a um no tempo normal. E o Rezende é uma ótima surpresa do Rio de Janeiro, classificado na terceira fase. O Fluminense eliminou a Francana, o Botafogo eliminou o São José do Rio Grande do Sul nos pênaltis. Nesta sexta-feira, 11 da manhã, se você está vendo o vídeo antes das 11 da manhã de sexta-feira, você sabe que o Botafogo vai jogar diante do Taubaté. E o Fluminense vai jogar às três horas da tarde diante da Ponte Preta, jogo que será realizado em Franca. É uma Copa São Paulo, eu acho que tem um excesso de clubes, 128 clubes, é muito clube. E fica sempre aquela coisa, historinhas legais, a dificuldade que cada time tem de chegar até São Paulo, muitos dias de viagem, os apelidos, tudo é muito legal. Mas eu acho que a Federação Paulista poderia encurtar um pouco esse número de participantes. É muito time, é muito jogo, você não consegue acompanhar tudo. Então, resumindo a Copinha, Fluminense, Botafogo e Resende jogam nesta sexta-feira, já valendo pela terceira fase. Vasco e Flamengo se classificaram hoje, quinta-feira, o Vasco ganhou do Joinville, o Flamengo ganhou do Náutico. Vasco e Flamengo vão jogar no sábado, valendo pela terceira fase da Copa São Paulo. Nesta quinta-feira, aconteceu a primeira convocação do técnico Tite para a seleção brasileira, ainda jogando as eliminatórias da América do Sul, essa grande mala. O Brasil já se classificou para a Copa do Mundo desde a temporada passada. E, evidentemente, que é injustificável convocar o Felipe Coutinho nesse momento. Ele acabou de ser emprestado do Barcelona para o Aston Villa da Inglaterra numa situação de total interrogação em relação ao futuro. A sua fase é péssima. Se o Tite quer levá-lo para a Copa do Mundo, espera mais um pouco. Vê como é que ele vai estar no futebol inglês. Não, mas é aquele negócio, é amiguinho, é do grupo de 2018. Aí ele leva. E aí a justificativa é praticamente inexistente. Vamos esperar o melhor momento. Vamos incentivar o melhor momento. Quer dizer, uma convocação absurda. Tendo o Rafael Veiga aí, querendo uma oportunidade. Everton Ribeiro, de novo, fez uma temporada péssima no Flamengo. Muito criticado pela torcida. Está lá o Everton Ribeiro. O Daniel Alves eu até entendo. Porque a lateral direita da seleção brasileira é um vazio. Esse Emerson Royal está surgindo, é verdade. Mas você não pode contar com o Danilo. Então, a convocação do Daniel Alves eu até entendo por algum lado. É muito chato você ficar analisando a convocação da seleção brasileira se nada novo acontece. São sempre os mesmos jogadores, a mesma filosofia, a mesma coisa. E não muda. E a gente vai ter que aturar isso até o final do ano. Até começar a Copa do Mundo do Catar, que, como todo mundo sabe, em função da temperatura, será realizada no final do ano. Então, eu passei anpassando, assim, de seleção brasileira, que é um assunto que realmente não me encanta falar. Eu acho que eu só vou ter o mínimo de interesse por seleção brasileira no dia que o Tite divulgar a lista para a Copa do Mundo. Aí, sim, a gente vai poder falar mais. Senão, vai ficar esse negócio. E outra coisa, a imprensa não critica muito. Sabe por quê? Porque o Tite, a ideologia dele é o que a imprensa gosta. A ideologia dele é de esquerda. Ele é um cara que gosta de PT, é um cara que gosta de partido de esquerda. Então, como a imprensa brasileira, 80% é da esquerda, eles acham ótimo. Aí, o Tite não convocou o Renan Lodi, que disse que não vacinou, mas, ao mesmo tempo, disse que ele não foi convocado porque ele não entraria no Equador, porque as autoridades equatorianas não permitiriam sem vacina. Então, qual é a verdade? Ele não foi convocado porque ele não tomou vacina ou ele não foi convocado porque o Equador não iria deixar o Renan Lodi entrar? Não ficou muito claro isso na coletiva. Como nada que o Tite diga fica claro? Tudo é escorregadio. Mas fica por isso mesmo. A imprensa gosta dele. Afinal de contas, ele não é do governo que a imprensa odeia. E estou falando aqui sem nenhum tipo de ideologia, porque eu, para mim, acho que esses dois candidatos que estão polarizando e que devem disputar até segundo turno, para mim, os dois são horrorosos. Então, para mim, tanto faz como tanto fez. Eu não gosto de um nem não gosto do outro. Aliás, eu odeio um e não gosto do outro. Aí vocês tirem as suas conclusões. O Atlético Mineiro me parece que demorou demais a anunciar o técnico. Tentou vários nomes. E o Antônio Turco Mohamed é o novo técnico do Atlético Mineiro. Acho uma boa aposta, fez bons trabalhos no futebol mexicano. E me parece um cara muito intenso, muito empolgado de vir trabalhar no Brasil. Acho que o Atlético Mineiro trilha um bom caminho. O Atlético meio que levou um susto com a saída do Cuca e aí ficou atirando para tudo que é lado. Eu confesso que o Atlético Mineiro, em algum momento, eu pensei que fosse até recorrer a um treinador brasileiro. Mas acabou escolhendo o Antônio Mohamed, o Turco. Eu achei bem legal. Fluminense está, aos poucos, montando o seu time. Hoje o Cano foi oficialmente anunciado. Dois anos de contrato. Eu não sei, sinceramente, se ele vai brilhar no Fluminense. É uma incógnita. Ele foi muito bem no Vasco nas duas primeiras temporadas ou uma temporada e meia. Ano passado ele não rendeu bem. Era mais esperado do que nunca que ele não permanecesse no Vasco. Acho até que os empresários do Cano prefeririam uma transferência para o Oriente Médio. Ela acabou não se confirmando e o Cano assinou o contrato com o Fluminense por duas temporadas. Me parece uma ótima contratação. Não sei de que maneira o Abel irá encaixá-lo no time, porque a gente sabe sempre que tem o Fred para comandar. Acho Fred e Germán Cano juntos meio difícil de você encaixar, não sei o pensamento do Abel. O Fluminense está montando um time muito interessante, muito experiente, mas a gente precisa ver no campo como que as coisas vão ficar. Felipe Melo, William Bigode, o Cano, o Pineda, o Natan, o outro lateral esquerdo, o Cristiano, mas essa mescla com os ótimos jogadores jovens que o Fluminense tem me parece um grupo forte para disputar a temporada de 2022, lembrando que o desafio, logo no dia 22 de fevereiro, é um desafio na altitude, na pré-libertadores em Bogotá, contra o Milionários. Flamengo, na minha opinião, acertou em cheio na contratação do Paulo Souza. Ainda não tinha dado essa opinião aqui no canal, mas acho que foi uma contratação muito correta, muito planejada. O Marcos Braz e o Bruno Spindel não foram para Portugal a passeio, foram porque queriam um treinador que fizesse outro tipo de planejamento. Foi uma decisão muito corajosa do Paulo Souza deixar a seleção da Polônia numa situação em que podia classificar a Polônia com a Copa do Mundo e, naturalmente, ele seria o técnico no Catar. Ele, não sei se estava enxergando, que seria difícil para a Polônia passar as duas repescagens. Tinha uma vontade grande de trabalhar no futebol brasileiro e aceitou a proposta do Flamengo. Aí pediu um telão para que se filmassem os treinamentos, já começou gente a criticar. uma bobagem. É um método de trabalho do cara. O que tem ele pedir um telão? O Flamengo tem dinheiro para comprar o telão, já instalou o telão para ele. Vi algumas imagens do treinador de goleiros tirando o couro do Diego Alves, do Hugo Souza. Enfim, acho que foi uma boa contratação e a gente vai aguardar esse jogo da Supercopa entre Flamengo e Atlético Mineiro. O Botafogo anda numa euforia grande pela questão da SAF. Acho... Perdão. Acho, sinceramente, que não havia outra alternativa para o Botafogo. A torcida está muito empolgada e há uma razão enorme para isso. A torcida do Botafogo tem sofrido muito nos últimos anos. Ah, mas o time foi campeão da Série B. Tudo bem. Série B é uma coisa, a Série A é outra. O Botafogo precisa fazer um grupo forte para, em primeiro lugar, não correr nenhum risco de cair de novo para a Série B. porque esse risco existe, ele é real. Se o Botafogo não contratar um grupo forte, um elenco forte, não mantiver o Enderson Moreira, aí o Botafogo começa a tomar umas pancadas nessa porcaria desse campeonato carioca, aí já manda o Enderson embora, o Enderson Moreira embora. Não tem que fazer nada disso, tem que manter no trabalho e acho que essa diretoria está trabalhando muito bem. o presidente do Urcésio, o Jorge Braga, um CEO que me parece muito competente, e agora esse investidor que fez levantar o Crystal Palace, tomara que ele tenha muito sucesso no Botafogo, a gente precisa muito do Botafogo forte. Cruzeiro. Ficou muita gente falando do assunto, Fábio, porque é falta de respeito, estou limpando aqui que vou te contar, essa luz aqui, calor que está fazendo hoje à noite no Rio de Janeiro, não é mole, ou noite abafada, meu Deus do céu, estou até com medo quando vê a chuva aqui na nossa cidade, já não chega o que está acontecendo em Minas, na Bahia, que é um negócio trágico que a gente sofre diariamente, muito calor aqui no Rio nesta quinta-feira à noite. Mas eu dizia, ah, o Fábio, falta de respeito, que não sei o quê, gente, o Ronaldo foi para lá para sanear o Cruzeiro, ele não foi para lá para fazer caridade com o jogador. Se ele fez uma proposta ao Fábio, que o Fábio julgou ruim, ele julgou, então, que não dava para permanecer com o Fábio. Não adianta o Fábio fazer um contrato grande, novamente um contrato com um salário alto com o Cruzeiro, e depois os investidores vão assumir esse ônus, e a dívida que o clube já tem com o Fábio vai aumentar mais ainda? Então, a torcida do Cruzeiro tem que entender o seguinte, é uma entrada para limpar as finanças do clube, não é para fazer time maravilhoso, para ganhar a Série B e voltar para a Série A, tem que formar um time competitivo, vai jogar pela terceira temporada seguida à Série B, vai tentar voltar, mas pode ser que não volte. Mas aí o clube se saneia, o clube fica mais administrável. E o Ronaldo, ele usou uma frase na coletiva que ele deu outro dia que eu achei excelente, ele disse o seguinte, infelizmente, eu vou ter que tomar algumas medidas impopulares. E é isso mesmo. O investidor, ele não vai ficar pensando se a torcida vai gostar ou não. Ele tem outros objetivos no clube, ele quer colocar o Cruzeiro viável de novo. Se ele quer colocar o Cruzeiro viável de novo, e ele tiver que abrir mão de um ídolo, porque ganha muito, porque já está muito veterano, ele vai ter que abrir mão. Ah, mas futebol mexe com paixão. Não pode ser administrado como uma empresa privada, comum. Mas deveria ser. E é isso que o Ronaldo está fazendo. Isso é coisa de lida. Ah, porque futebol é paixão? Porra, vai lá então e administra o Cruzeiro para ver se você não vai fazer a mesma coisa. É muito fácil o jornalista ficar fazendo média com a torcida, como fazem aí diariamente. Não, mas o futebol mexe com paixão. Deixa eu ter mais respeito pelo Fábio. Pode até ter sido uma despedida mal conduzida, mas ela não é errada. do ponto de vista do investimento, ela não é errada. Ué, o Cruzeiro dispensou, já o Wilson já tinha contratado, dispensou o paralateral direito para fazer um outro tipo de time. Uma folha de pagamento que ele possa cumprir mês a mês e que o salário não atrase. Então, é muito simples ficar fazendo média, sabe, likezinho, cliquezinho, compartilhamento. É, é, é feito com paixão. Pois é, vai lá então dirigir o Cruzeiro para ver se você vai fazer com paixão também se o teu dinheiro estiver no rolo. Vai lá. Ah, vamos plantar batalha. São chatos, viu? São chatos. Olha, a imprensa esportiva está um negócio muito chato, muito chato. Queria desejar um enorme sucesso ao Rafael Rezende que se desligou do Grupo Globo para assumir um cargo de detalhamento numérico no Botafogo de estatísticas. Olha, Rafael Rezende, eu desejo um sucesso gigantesco para você no Botafogo e lamento que você não seja mais na imprensa porque o nível está ruim demais e vai ficar muito pior sem você porque você é muito talentoso. Então, muita sorte a você, você que sabe da sua vida profissional. Agora, deixe uma lacuna na imprensa esportiva porque você é muito bom, você é muito bom, Rafael Rezende. Um grande abraço para você e sucesso no Botafogo de futebol e regatas. Olha, se você ainda não se inscreveu no Felipe Cardoso sem freio, nosso canal no YouTube, não perca tempo, não, hein? Se inscreva, dê seu like, sugestões, se você não gostou de alguma coisa que eu falei, você me critique com nível, tá? Sem xingamento, sem ofensa e a gente interage com você, se inscreva lá no Felipe Cardoso sem freio, graças a Deus o canal crescendo diariamente, isso a gente deve a você. No Felipe Cardoso sem freio tem muitas, muitas, dezenas de entrevistas interessantes para você curtir. Nossa, como eu estou suando, meu Deus! Olha, Renato Maurício Prado, Denis Menezes, Oswaldo de Oliveira, Del Aranha, Del Aranha tem duas, Dr. Michel Simoni, que mora na Suíça, ele sabe tudo de pandemia, entende muito de pandemia, não é igual a alguns aqui, porque hoje em dia nas TVs também ouvem qualquer um, é igual você botar a gente para falar de pandemia e confundir a cabeça da gente toda hora. Muita gente importante já falou no canal, Fernanda Maia, a gandolinha do SBT, tem muita entrevista legal, Denis Menezes, Evaldo José, o locutor de todas as torcidas, é só você se inscrever no canal e você terá direito a todos esses conteúdos no Felipe Cardoso sem freio. Estou achando a movimentação do São Paulo interessante no mercado também, um time que no ano passado a diretoria disse que ia segurar, que ia segurar, de repente saiu contratando todo mundo em 2022 porque está com medo, está com receio de rebaixamento, porque do jeito que os times estão contratando, do jeito que os times estão contratando, o São Paulo iria ficar para trás. Então, contratou o Nicão, muito bom jogador, o Patrick é um jogador que não me encanta, nunca me encantou no Internacional, pode ser que ele arrebente no São Paulo que tudo dê certo, mas é um jogador que eu não contrataria se eu fosse presidente de clube, eu não contrataria, eu não gosto desse jogador. E Denilson, sim, esse é um baita de um jogador, mas Patrick, eu não gosto, ainda mais depois daquela atitude dele no Grenal, o negócio do caixão lá no Beira Rio, eu fiquei com mais implicância ainda com ele. O Rafinha, lateral direito, é ótima contratação agora, é o Rafinha do Flamengo ou o Rafinha do Grêmio? Se for o do Grêmio, não foi legal para o São Paulo. Enfim, São Paulo se movimentando, Palmeiras também, contratando pontualmente, sem fazer loucuras, nesse início de administração Leila Pereira, e o Santos, surpreendentemente, acabou levando o Ricardo Goulart para a Vila Belmiro. Sinceramente, não esperava que isso fosse acontecer. Um staff meio estranho, esse do Ricardo Goulart, não dá entrevista, não dá declaração, o Ricardo Goulart também não fala nada, ele acabou indo para o Santos. O Ricardo Goulart vai ser o protagonista, vai jogar com a 10 do Santos, olha só a responsabilidade dele. Será que ele vai dar conta? Acho importante que o Santos permaneça com o Marinho. Marinho e Ricardo Goulart me parecem uma dupla bem legal. o Corinthians está se reforçando bem, já tinha terminado muito bem a temporada, contratou o Paulinho, o Fortaleza manteve o Voivoda, que foi muito importante, o Fortaleza vai disputar a fase de grupos da Libertadores, o Bragantino parece que está mantendo o elenco, emprestou o lateral direito o Everton para o Vasco, mas ele não é titular, emprestou o Edimar, 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 pelo amor de Deus, Vasco, lateral esquerdo, Miricinho, melhorzinho, esse Edimar não joga nada, pelo amor de Deus. Também veio do Bragantino, enfim, a movimentação é grande e o que me parece claro é que Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro continuam na frente, mas eu acho que a concorrência vai aumentar. vai ser uma temporada mais dura, porque o Corinthians se reforçou muito, São Paulo se reforçou muito, Fluminense se reforçou muito, eu acho que vai ser uma temporada em que não haverá um distanciamento tão grande como do Atlético Mineiro do Brasileiro de 2021. Sinceramente, não acredito. Libertadores, Copa do Brasil, as competições serão muito mais afuniladas. Eu imagino assim. E, para encerrar, saiu o esboço do Campeonato Carioca. Quatro primeiras rodadas. A primeira rodada tem um monte de jogos local a definir. todo ano é a mesma coisa. Hoje é dia 13, o campeonato vai começar, aparece 27, daqui a duas semanas. Local a definir. Jogo tal, local a definir. esse Campeonato Carioca, esses campeonatos regionais enfadões, chatos, modorrentos, que ocupam quatro meses do calendário. Quatro meses a gente fica aturando essa mala. Você só liga para o Campeonato Carioca quando você vai conhecer quem é o campeão. Só na decisão. Decisão da Taça Guanabara, decisão da Taça Rio, depois quem vai decidir o campeonato, se algum clube não ganhar os dois todos. enfim, é isso que eles querem, precisam do dinheiro e os campeonatos regionais continuam invadindo o calendário, ainda mais o calendário desse ano, que tem Copa do Mundo no final do ano. Enfim, vamos aguardar essa temporada que será muito pesada, muito desgastante para os clubes, porque muita competição é um jogo em cima do outro. Um abraço, gente!